Se você chegou nesse vídeo é porque você também não sabe qual é o estilo de decoração que você gosta. Sim, é muito comum isso, gente, bem normal. A maioria dos meus clientes também chegam pra mim sem saber qual estilo que eles gostam. Por quê? Eu vou explicar, é muito simples. Porque quando a gente vai ver fotos no Pinterest, a gente vê fotos em revistas, a gente vê muita informação e às vezes a gente não sabe identificar qual é aquele estilo que a gente gostou daquela foto. Então hoje eu vou mostrar pra vocês como vocês fazem pra identificar esses estilos e também tá misturando estilos. Porque é muito comum você gostar demais de um estilo. Eu mesma gosto de dois estilos assim que são bem característicos. Então, gente, primeiro a gente vai falar sobre os estilos, né, como você identifica cada um deles. Já até vou sentar um pouquinho mais pro lado aqui pra pôr as imagens aqui pra vocês, pra vocês conseguirem identificar. Existem muitos, muitos tipos de estilos de decoração aí. Mas eu vou falar pra vocês aqui os principais. Os principais que a gente mais utiliza, tanto em projeto, né, também que é o que a gente mais vê aí na residência das pessoas e no gosto das pessoas. Então, gente, o primeiro estilo que a gente vai falar hoje é do estilo clássico. O estilo clássico é aquele estilo que nunca sai de novo, né, é um estilo lindo. Ele vem lá no século XVIII, século XIX e vem trazendo suas características até o dia de hoje. A gente consegue ver esse estilo clássico, assim, muito comum em palácios, em hotéis luxuosos, né, em espaços que transmitam luxo. As características desse estilo, então, são relacionadas a tetos super detalhados, né, as paredes com boazeris. A gente também consegue perceber no estilo clássico a utilização de tecidos muito sofisticados, como veludo, a seda, né. Outra coisa que é muito presente aí no estilo clássico é o dourado, né, a gente vê muito ouro, dourado, aquela cor, assim, que é mais sofisticada. Algo que é característica muito presente no estilo clássico são os lustres de cristais, aqueles lustres robustos, né, que trazem essa riqueza, esse requinte pro espaço. Outra coisa que é muito presente também é a madeira entalhada, aquela madeira toda torneada, né, como vocês estão vendo na imagem aqui. Esses elementos são os que remetem mais pro estilo clássico, ou seja, mais ornamentos, mais formas sinuosas, né, e detalhes, boazeris, lambris. Então agora vocês já têm uma ideia de quais são os elementos utilizados no estilo clássico. Ah, uma coisa também que a gente usa muito quando a gente vai fazer projetos do estilo clássico são os muranos. Os muranos são aqueles vasos, né, tipo de cristal, de vidro, que tem esse formato, essas coisas, assim, mais torneadas. Então esse tipo de vaso também remete mais ao estilo clássico. O próximo estilo que a gente vai falar é o contemporâneo. Gente, esse estilo, assim, é o que mais tá sendo usado, que tá na moda, né. A gente gosta, eu gosto muito do estilo contemporâneo, por quê? Ele traz mais a funcionalidade pro ambiente do que a ornamentação. Então você tira algumas coisas, deixa o ambiente um pouco mais leve, mais limpo, usa linhas retas, linhas mais simples, digamos assim, né. E ele tem mais leveza. Então a gente usa aqui no contemporâneo o menos é mais. Então tudo que tá sobrando no ambiente de tira pra deixar ele um pouco mais clean, né. Então esse seria o estilo contemporâneo. O uso de cinza, preto, branco, cores neutras, assim, não tanta cor mesmo, ele remete mais pro contemporâneo. Então o contemporâneo é um estilo bacana porque ele tem mais praticidade, né. Então você realmente utiliza aquilo que você precisa e tira aquilo que não precisa do ambiente. Tira muita ornamentação. Então deixa só o que é realmente importante, o que é realmente útil naquele ambiente. E utiliza assim peças mais clean, mais leves, mais limpas, com linhas mais retas. Pra gente deixar esse ambiente contemporâneo mais aconchegante, né. Porque assim, quando você pensa em linhas retas, limpo, clean, dá um ambiente que parece mais frio. Então você pode utilizar aí tapetes, você pode utilizar cortinas, essa mistura de texturas, né. Que deixa o ambiente contemporâneo, assim, mais aconchegante. Que esse ambiente fique com texturas diferentes, mas de uma forma que você veja aquilo como algo bem clean, bem leve. Ok? Agora a gente passou dessa linha mais contemporânea, né. A gente tá indo pra um estilo um pouquinho mais que vai pra essa linha do contemporâneo. Que é o estilo minimalista. O estilo minimalista, gente, ele tá super em alta, né. As pessoas estão realmente utilizando desse estilo aí, tanto nas suas casas, quanto no seu dia a dia, no seu trabalho. Porque é uma questão, assim, também de você pensar no meio ambiente, no planeta. Mas agora falando mais em decoração, né. O estilo minimalista, ele deve ser utilizado pra uma pessoa que é muito organizada. Gente, sério. Se você não é organizado, não utilize esse estilo na sua casa. Porque vai ir contra todos os princípios do estilo. O minimalista, ele é realmente, assim, algo que você vai utilizar apenas o que é função. Que tem uma utilidade ali dentro daquele ambiente. Você vai se livrar de tudo que for adorno. Não existe adorno no estilo minimalista. Não existem quadros, não existe vasos, flores, decoração em si. Mas esse estilo é bacana, porque a gente usa muito peças de design. Ou seja, você vai colocar ali um sofá e uma poltrona. Que é o que você vai precisar pra aquela sala. Só que aquele sofá vai ser um sofá de design. Aquela poltrona vai ser uma poltrona de um design famoso. Que vai ter, assim, umas linhas diferenciadas. Então, o estilo minimalista, ele tem essa pegada mais de design. Também que pega um pouquinho aí do estilo contemporâneo. Então, tem uma misturinha aí, tá? A diferença é que o minimalista, você guarda tudo. Não deixa nada à mostra. E se você não for uma pessoa organizada, esquece esse estilo. Porque você não vai conseguir trabalhar com ele, tá? Agora, a gente vai sair do minimalista e vai pra um estilo, assim, totalmente diferente. Que é o estilo mais étnico. Estilo étnico, gente, é o quê? Quando você decora o seu ambiente, o seu espaço com algumas peças, né? De alguma cultura. Ou seja, a cultura japonesa, cultura carlandesa, a indiana. Tem várias culturas aí. Até a cultura africana tem muitas coisas, assim, bem diferenciadas. Essas culturas aí é o que vai trazer pro seu espaço. Tem muitas pessoas, por exemplo, lá fora, né? Lá no Nordeste que usam muitas rendas, né? Das baianas que fazem rendas e tudo mais. Então, é um estilo mais étnico. Porque traz uma cultura de determinado local, né? De determinado espaço ali, país, enfim. Então, o étnico, ele traz muito essa cultura pra dentro de casa. Então, você vai usar peles, vai usar elementos que remetam àquela cultura que você quer que esteja ali. O ideal desse estilo é que você não misture com outros, tá? Que você use só esse estilo. Porque senão, como ele vai ter muitos adornos, ele vai ficar meio estranho se você acabar misturando estilos. Então, esse é um estilo que você usa apenas ele, tá? Agora, o próximo estilo que a gente vai falar é o estilo, assim, que eu amo demais. É o estilo Provençal. O Provençal é o estilo, assim, mais romântico, né? Flores. Esse estilo, gente, ele vem lá no interior da França, no século XVII. Então, foi ali que ele surgiu. E ele veio pra muitos países, inclusive no Brasil, a gente tem muito o uso desse estilo, né? Mas, mais na França, remete mais esse estilo, que é o estilo Provençal. Então, por ele ser mais romântico, ele tem mais florais. É uma mistura ali de florais com xadrez, listras, tons bem pastéis. Aquele branquinho, bege, um rosinho, um verdinho, bem claro, sabe? Tons pastéis. Esse é o segredo aí pra você ter um estilo Provençal. A gente vê isso muito em cafeterias francesas, né? A gente vê muito esse estilo aí presente em cafeterias, em espaços, assim, que querem remeter a esse frescor, né? Você entra num espacinho e você sente um frescor de flores e tudo mais. É um estilo, assim, que eu realmente amo muito. É muito o estilo da minha irmã. Minha irmã adora esse estilo, assim, mais Provençal. Aquelas cadeiras torneadas. Ele traz um pouquinho do estilo lá que a gente falou antes, do estilo clássico. Mas ele não é o estilo clássico, são coisas bem diferentes. Mas ele traz aquelas móveis torneadas, essa questão aí de cultura mesmo mais francesa. Eu amo esse estilo, eu acho muito fofo, muito mega, eu adoro demais. Agora a gente vai falar, gente, de um estilo que tá super em alta aí, que é o estilo vintage. Vintage ou retrô. Eu vou explicar um pouquinho pra vocês qual que é a diferença do vintage pro retrô. Tem uma diferença? Sim, tá, gente? O vintage é quando você pega uma peça antiga, bem antiga, e reutiliza ela naquele espaço. Pode estar reestilizando ela também, né? Dando uma carinha nova, não tem problema nenhum. Mas o vintage é o quê? É o que já existe do passado e que é trazido pra decoração atual. E o retrô são peças atuais, que foram feitas agora, na atualidade, mas que tem uma pegada do passado, uma pegada mais antiguinha, sabe? Por exemplo, até as geladeiras retrô, que tem todo aquele estilinho, assim, das primeiras geladeiras que surgiram. São peças novas, feitas na atualidade, né? Só que elas trazem uma característica lá do passado. Então, retrô são peças novas com características do passado, e vintage são peças antigas, trazidas agora, pra serem utilizadas nos dias atuais. Ok? Ficou claro aí a sua diferença? Essas peças, eu já expliquei, né? São peças que trazem aí o passado pra dentro de casa. E o geométrico a gente pode estar usando no vintage, que eu acho demais. Eu adoro aqueles pisos, sabe? Aqueles pisos quadriculados preto e branco, que eu utilizava muito antigamente. Então, tá sendo trazido agora também. Então, ele é o estilo mais vintage. Outra coisa que é muito bacana, inclusive tem um óleo aqui em casa, que é retrô. Tem aqueles pezinhos palitos, sabe? Pé palito, que tá super usado. Então, ele é retrô, gente. Tá nesse estilo aí, sim. O próximo estilo que a gente vai falar agora é o estilo rústico. Estilo natural, né? A gente chama, tem esses dois nomes. Tanto rústico, quanto natural. E por que ele é rústico e natural? Porque ele traz essa pegada aí da madeira, um pouco mais rústica. Sabe, sem tratamento? Você pega ali um tronco de madeira, coloca ele e coloca um tampo em cima, faz uma mesa. Isso aí é o estilo rústico. Por quê? Você não fez nenhum tratamento naquela madeira. Você não pintou, você não bichou, você não deu acabamento pra ela. Você deixou ela do jeito que ela veio da natureza pra dentro da sua casa. Então, o estilo rústico, ele traz pele, né? Palha, madeira, pedra, muita pedra também. Aquelas lareiras com pedra. Essa madeira mais natural, sem tratamento, é o estilo mais rústico. O estilo que eu vou falar agora é o estilo industrial. O estilo industrial, gente, assim, ele vê com tudo aí nos últimos anos. A gente viu muito o estilo industrial bombando. Em amostras, em apartamentos, em vários ambientes comerciais também, né? Restaurantes, lojas. E é um estilo, assim, de... é muito legal. Eu gosto muito. Ele surgiu lá nos Estados Unidos, em Nova York, né? Quando o pessoal pegou e começou a usar as antigas fábricas pra morar. Então, nas fábricas já tinha toda essa questão de materiais aparentes. Então, eles conseguiram criar esse estilo a partir dali. E as características principais do estilo industrial, a gente consegue identificar. Que é o uso no metal, né? Ou seja, o metal aparente, tanto ele na cor dele ou no metal preto. É, também, as paredes de tijolinho à vista, né? Tijolinho aparente. São uma característica muito forte. O concreto queimado, o cimento queimado, o concreto aparente, laje aparente, é, viga aparente, é, concreto polido no chão. Tudo isso são características do estilo industrial. Esse estilo, gente, assim, essa característica tá muito presente ainda nos dias de hoje. E o que que a gente usa no industrial pra trazer aquele aconchego? Porque, assim, é uma cara, assim, muito de fábrica, muito fria, né? Quando você vai pensar em metal, em concreto e tal. E aí você utiliza madeira. A madeira, ela vem pra dentro do estilo industrial pra dar esse aconchego. Então, vocês podem observar, a maioria dos projetos industriais, eles têm essa pegada um pouquinho mais da madeira pra dar esse aconchego. Bom, gente, agora que você já conhece os principais estilos, eu vou ensinar a vocês como vocês fazem pra misturar os estilos. Então, eu gosto muito, por exemplo, no estilo industrial, do estilo contemporâneo, do estilo clássico. Então, tem uma mistura aí que eu gosto muito. Então, quando eu vou pensar num projeto de um cliente que gosta muito de dois ou três estilos, qual é a regra básica que a gente usa? A gente pega um estilo principal. Vamos pegar aqui que seja um estilo contemporâneo, vai ser o estilo principal do nosso projeto. Aí você vai fazer todo o projeto aqui em cima, toda a ornamentação aqui em cima desse estilo contemporâneo. No momento que você for inserir, por exemplo, o estilo clássico, que é o estilo, assim, que a gente também usa muito, assim, uma mistura, fica uma mistura bem bacana com o estilo contemporâneo. Você utiliza, então, alguns objetos do estilo clássico nesse ambiente contemporâneo, e aí você vai dar essa mistura, e você vai conseguir fazer com que não carregue nem pra um nem pra outro. Mas a regra principal é o seguinte, pense o seguinte, quando você for fazer um contemporâneo com o clássico, e o contemporâneo é o principal, você usa cerca de 80% do ambiente como estilo contemporâneo, e esses outros 20% que sobra é alguns detalhes que você vai inserir no outro estilo. No caso aqui, a gente vai fazer o clássico. Então você vai montar todo ele como contemporâneo, e aí você vai colocar um lustre clássico, uma poltrona mais clássica, um vaso, um urano, né, umas flores, uns adornos, assim, de decoração mais clássico, até mesmo um tapete. Então ali, poucos detalhes clássicos que vão fazer essa junção com o contemporâneo. Então a regra é essa, 80% do estilo principal e 20% do estilo secundário. O único estilo que eu não recomendo misturar com outros, como eu já falei antes pra vocês, é o estilo étnico, porque ele tem uma característica bem forte, bem marcada, então se você misturar aí vai acabar carregando demais. Então gente, esses são os princípios básicos aí, os principais, né, estilos de decoração. Tem que saber assim, com isso vocês já vão conseguir estar montando um espaço legal, um espaço bacana e estar conseguindo também misturar esses estilos de uma forma mais fácil de trabalhar, né. Então eu espero muito que vocês gostem desse vídeo, se vocês gostaram já deixem um like aqui no vídeo, também compartilhem aí com o pessoal que tem também essa dúvida, e se inscrevam aqui no canal também pra acompanhar os próximos vídeos. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!